Luciane, hoje qual o objetivo dessa esputa? Vocês estão também planejando 2024 com esse concurso de hoje? Sim, assim como nós começamos o nosso trabalho em 2023, nós fizemos a esputa em 2023, traçamos nossos planos estratégicos, hoje também foi a parte de falar o que nós já desenvolvemos, assim como planejar 2024. Tendo em vista que aqui a gente não pode construir um plano sozinho, nós precisamos escutar as comunidades para entender qual a real necessidade delas. Daí desenvolver o nosso plano conforme essa necessidade.